Bom dia! Bom dia! Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Pode falar. Tá descansando? Eleonor, o visual. É bom esse visual aqui, né? Muito bom. Há quantos anos o senhor fica apreciando a... Olha, eu sou de 41. Nascido aqui no Jeribá. Estou caminhando para 80, olhando sempre esse visual aqui. Quando você olha o mar, lembra de quê? Eu lembro naquele tempo que a gente... Em qualquer lugar aqui, você dava um mergulho e encontrava as lagostas, tudo de chifrezinho do lado de fora. Quando a maré secava, você pegava ela debaixo da pedra. Entendeu? Hoje não. Hoje só resta mesmo a saudade. O Levi me disse que vocês aqui nunca passaram fome, né? Não, porque tinha peixe, né? A gente plantava, sabe? Não tinha quem vender, mas comia, pescava. Naquele tempo a gente criava galinha, porco e comia. Era a carne que a gente comia, né? E peixe. Mandioca? É. Prantava, batata, tinha tudo da roça. E o senhor conseguia dinheiro como? Dinheiro era meio difícil, né? Dinheiro era muito difícil. Vendia um peixinho a alguém, né? Naquele tempo tinha pouca gente que comprava. Às vezes trocava alguma coisa para outra. Tinha muita troca, né? Tinha. Aquele tempo você chegava na Praia de Eribar, fazia uma casinha e você ficava lá a vida toda. Não sabia quem que você comprou o terreno, você chegava lá, arrumava seu barraquinho e ficava. Se chegasse um amigo querendo morar ali perto também era só construir o barato? É, naquele tempo era assim, né? Hoje não, hoje se você fizer isso não. Se chegar no outro dia só tem o pescoço. E como é que eram as casas aqui? Como é que vocês construíam as casas? Era aquela casa de estuque, né? De barro. Você ia para o mato, cortava madeira, fazia aquela arrumação da casa. Cavava barro, fazia aquele mentirão. Todo mundo socava e ia barreando. Quando dava aquela... Naquele tempo dava muito vento do sul, né? Quando dava o vento do sul lá na Praia de Eribar, que batia no barro, no outro dia a gente estava olhando o mar por dentro das madeirinhas. Aí ia de novo, matava barro e tapava. E o telhado? O telhado era sapê. Era uma palha, né? Tinha muita palha aí, né? Tinha muita palha. E o senhor pescou muito? Olha, eu servi o exército de lá. Já passei praça 15 ali. Dali, quando eu trabalhei ali, mais ou menos uns 30 anos saindo dali de várias empresas de pesca. No verão nós íamos até a costa do Rio Grande. Às vezes mandava peixe até de Itajaí pra poder ganhar tempo. Compensava mandar de Itajaí pra praça 15. Porque você ganhava tempo. Porque se você viesse do pesqueiro ao rio e voltasse, você ia fazer assim, duas viagens mais ou menos em 70 dias. Aí você mandava de Itajaí, você fazia duas viagens mais ou menos em 40 dias. Porque de Itajaí pro pesqueiro tava mais perto. O senhor ficava muito tempo longe de casa da família? É, deixava eles gatinhando e quando voltava ele já tava em pé correndo. O Levi, deixou ele muito abandonado aqui? É. Depois que Buzzi virou turismo, aí nós fiquemos por aqui. Eu e ele, a gente ajudou a criar os outros irmãos pescando por aqui mesmo. Aí já tinha alguém que comprava. Eu fazia pesca de mergulho também, matava muito elagosta, vendia. E hoje a gente tá aqui, né? Graças a Deus. Como é que era a vida antes dos turistas e depois dos turistas? Olha, melhorou num lado e... Em outro lado, não. Melhorou. Melhorou. Melhorou no custo de vida, né? Que veio o dinheiro. Melhorou no custo de vida. Mas aquela umidade, acabou, né? Hoje em dia, ninguém sabe quem é quem, quem é... Não. É. 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 É.